Bom dia meus amigos de Uruçuí, que é o jornal Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí Tô de volta aqui nas endemias, na coordenação de endemias de Uruçuí, Piauí Como o seu Nonato me disse que o veneno chegava hoje, aí eu vim ver se chegou E ele vai apresentar pra vocês o veneno que o estado mandou pra pulverizar o Uruçuí todinho Bom dia seu Nonato Bom dia O veneno que o senhor recebeu todinho é esse que está em suas mãos, na mão do pau O que me entregaram foi esses dois litros de Cipemetrin E esses dois pacotes de Fludorau É pra pulverizar o Uruçu todinho É pra acudir a necessidade do povo que estão com dengue e chikungunya em Uruçuí Aqui era pra abastecer o Uruçuí todo né Não dá pra nós borrifar dez casas agora de tarde né Que a gente vai fazer esse trabalho hoje à tarde Tá aí meu amigo Miguel, o senhor que quase me surra porque eu fiz aquela matéria Dizendo que eu não podia ter feito aquela matéria Porque esse veneno vem do Ministério da Saúde Mas ele é repassado pra o estado, pro estado repassar pra os municípios, não é isso Nonato? É isso, aqui nós dependemos do estado, o estado é quem tem que abastecer o município com esse material pra cuidar da precisão do povo Senhor Nonato, eu conversava com o senhor agora há pouco, o senhor me disse que o motor da caminhonete ficou em Teresina Sim, o motor da nebulização que faz aquele trabalho na cidade, o fumacê Que é o carro fumacê Que é o carro fumacê É o fumacê O motor tirado de cima do carro ficou em Teresina Não sei quando é que eles vão buscar A necessidade nós estamos dentro, nós estamos em cima, nós estamos vendo o que está acontecendo disso aí E o estado não tem outro caminhonete pra mandar e levar isso daí pra lá não, pro ferro véio? Lá no ferro véio já tem, então tem monte lá, lá que não serve pra nada né Mas o motorzinho que pulveriza ficou aqui em Urussuí, se botar ele em cima de outro carro O motor que pulveriza foi realmente o que ficou, a caminhoneta veio Ah o motor da caminhonete ficou O motor foi quem ficou lá Ficou foi o pulverizador O pulverizador foi quem ficou lá O carro veio O carro veio, até deu prego na estrada, fui buscar, peguei o carro daqui do município, fui buscar na estrada Aí Miguel, pra tu que achou que eu estava inventando isso aqui, fica ouvindo aí pra depois tu saber de ver Aí veio mais, um tipo que veio de um produto Mas eles ficaram com ele lá e não me entregaram Eu precisando de fazer esse trabalho Eles ficaram com ele lá onde? Ficaram lá na casa, na casa que fica o pessoal do estado que trabalha pra... E eles lá tem com que pulverizar o veneno que ficou lá? Não, eles não tem nada pra pulverizar nada Quem tem ainda aqui, eu que ainda tenho aqui, cinco botões costais, né? Que a gente tem Atenção pro motor de justiça Eu passo aí esse problema pra vossa excelência tomar uma providência O Urussuí tem muitos casos de dengue, chikungunya E o veneno que veio aí, como a gente vê Dá pra pulverizar aí cinco casas só Cinco a dez casas aí acaba de novo É, nós temos local aí que se nós for aplicar Não dá pra gente fazer A necessidade tá muito longe de fazer É isso aí, com essas informações o Jornal Cobra Choque encerra essa matéria Passando esse problema aí pra nosso promotor de justiça Cobrar do estado O pulverizador que coloca em cima do carro Pra pulverizar a cidade e mais venenos pra cá Eu encerro essa matéria por aqui E até a próxima oportunidade Esse é o Jornal Cobra Choca A voz do povo de Urussuí Vai ter por aí Vamos lá Vamos lá Vida